Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Buracão 2000, a número 1 do Brasil. Buracão 2000. Oferecimento. Dei pavo, a cerveja 100%. Beba com moderação. Buracão, 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 Buracão dos 2000. É o mundo. Ela me liga meio dia só pra me citar, me promete mil loucuras que vai me atacar, me morder, me arranhar e vai ser toda minha. Senta, senta. Eu tinha tanto coisas pra me seduzir, um jantar a luz e nelas com a lança. Um bom, um batom cheia de fantasias. Senta, vai senta, vai senta. Boa tarde, Rio de Janeiro tá no ar. Um programaço da Fura com 2000 aqui na sua band pra te fazer muito mais feliz e te levar a altos flashes dos pontes mais badalados do Rio de Janeiro. E hoje o nosso DJ é o Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Pri. Boa tarde pra geral de casa. Boa tarde, paizão. Vem. Vem pro mundo da Fura. Isso. E aqui do meu lado, meu maridão, o Romulo Costa. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, DJ Marcos. Lembrando pra rapaziada do Rock in Rio, né? Um sucesso total. Terminou esse final de semana. Parabéns à organização, o Rio de Janeiro, que recebeu muitos turistas. Nós tivemos lá uma festa muito bonita. Parabéns aí, a família Medina. Mas vamos voltar aos nossos bares. Isso. Volta tudo ao normal, óvulo. Volta tudo ao normal. O funk continua no Rio de Janeiro. O Rock in Rio já passou. E o funk da Furacão 2000 tá aí, né? E daqui a pouquinho, né? O novo DVD Furacão 2000. Furacão 2000, Infinity Power. Furacão 2000 agora com o novo equipamento todas as sextas-feiras na Via Show. E também na Barra Music, na BM, né? Barra Music na Barra da Tijuca. Daqui a pouquinho, mais detalhes aqui no nosso programa. E pra começar bem, essa terça-feira tem beijo especial pra quem curte a nossa página no Facebook. Então, um alô pra Beatriz Assunção e toda a galera de Resende. Um beijo também pro MCDN do Jardim Tropical Nova Iguaçu. Beijo pro Leonardo Felipe e ainda Larissa e o seu namorado Patrick do Engenho da Rainha. Dois mil beijos em todos. Obrigada pela participação de vocês. E se você não quiser mandar o seu recado e conferir muitas novidades da Número 1 do Brasil, ó, é só correr pro computador ou aí mesmo no seu celular e curtir a nossa página Furacão 2000 oficial. Mas chega de papo, porque é hora de música. Então, capricha DJ e toca mais uma que sacode tudo nos bailes da Furacão 2000. Vamos lá! Vem, Romo! Vem, bigode grosso! O paizão da fura tá aula é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeita o moço. O paizão da fura tá aula é bigode grosso. Esse é o baile da Furacão, Ovo Média. Feita! E aí, cê tá gostando? Vem, bigode grosso! Chama! 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 Quando o ponte tá passando, ela quer mexer o pum Rebolando até o chão, mostrando a marquinha que tá no bumbum Vem, 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 vem me amar 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 Isso é baile de verdade, comédia Salve galera, boa tarde É isso aí, eu tô de volta com mais um Mundo Fashion Oferecimentos Da nossa marca patrocinadora HBS E o look de hoje é pra mulherada que vai pegar aquele cineminha com namorado Mas não quer descuidar do visual, entendeu? Porque afinal de contas, mulher que é mulher chega arrasando em qualquer lugar Mas naquele estilo sensacional Beleza? E hoje a nossa modelo é a Pathy, ó A Pathy tá vestindo uma blusinha preta e branca É isso aí galera, curtinho, com um precinho incrível Ué, você não tá entendendo? Se liga no preço É verdade, vem com a gente R$39,90 Relaxa, baixamos, é, você quer mais? Então a gente faz R$29,90 É, não dá pra ficar sem essa blusa, hein? E pra completar esse look Tem ainda uma calça jeans da HBS Super na moda Aqui mesmo, na Furacão 2000 Tem muito MC Usando, ó, que para tudo aonde chega E vou te contar o preço que tu vai ficar alucinada, mulher Se liga R$149,90 É um abuso ou não é, brother? É isso aí Então se você também quer andar na moda Use a HBS, a marca que veste o seu estilo Lembrando que são mais de 40 endereços espalhados pelo Rio de Janeiro E ainda tem o shopping na LIM, em Magé Cabo Frio, Bacachá e Manilha Valeu galera Um beijo e até amanhã com mais um Mundo Fashion Pegou a dica? Vamos pro cineminha, tá? Você está curtindo o som pesado da furacão 2000 Opa, opa, não vai poder entrar sem camisa não Ué, qual o problema, cara? Não pode, são normas da casa, tem que botar Ah, você tá de brincadeira, saco Dá licença, dá licença Oi Chico, tudo bem? Oi Ju, tudo ótimo Peraí, mas ela tá sem camisa e entrou, pô É amigo, mas ela é a Juliana Alves E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí, brother? Viver sem camisa e pensar que tá bem vestido Isso é 100% carioca E taipava, a cerveja 100% Beba com moderação Bota a camisa aí, bota a camisa aí Você também, amigo Ah Domingo, dia 29 Tem a última gravação do DVD Furacão 2000 Infinity Power Barra Music Barra Music Presença da MC Marcelli Tá maluco? Onde das Maravilhas Pajora de Indio Mentinho Mulher profissional MC Tipoque Só vou te pedir Maris Abusada Os Novinhos Unit Leandres Abusadas Ciclone Chaulolas Gostosudas Luan DG10 e o bonde das bonecas Funny Cesarete Bondi só loucura Bondi sexy Muito mais Apresentação Romulo Costa Priscila Losset Jonathan Costa Espalha pra geral É domingo, dia 29 No Barra Music Gravação no DVD Infinite Power Nesta quinta Furacão 2000 E o MC Ciclone Invalem o Caneco 90 Com a noite do Sarra E o melhor Mulheres não pagam até meia noite Venha se acabar Com a melhor night de São Gonçalo No Caneco 90 Informações 2-6-0-1-7-0-9-0 Agora todas as sextas O melhor baile do Rio Com a Furacão 2000 Sacode no Olimpo Na Vila da Penha Toda sexta-feira Furacão 2000 Aqui nesse baile lindíssimo No Olimpo Na Vila da Penha E Via Show Em São João de Miriti Aqui na Via Show Vem pra cá Sapeza Clima A Juventude Mais de 5 mil jovens Reunindo nessa grande festa Agora todas as sextas Furacão 2000 Toda sexta-feira Esse é o clima Toda sexta-feira Tem o melhor baile do Rio Olimpo Na Vila da Penha E Via Show em São João Com a Furacão 2000 A número 1 do Brasil O Rio para Para curtir Com a Furacão 2000 E nesta quinta Você não pode perder Furacão 2000 No Caneco 90 Em São Gonçalo Rei do Bacalhau Na Ostra Luiz Expo E Itaguaí Na sexta você não pode perder Furacão 2000 No Olimpo Da Vila da Penha Furacão 2000 Na Via Show Com o Cavaleiro Pagando apenas 5 reais Tem Furacão 2000 Também no Olimpo Da Vila da Penha Nesta sexta E também Nesta sexta Tem Furacão 2000 Na Expo Na Expo Itaguaí E no Sabadão Do Bonde das Maravilhas Do Bonde das Maravilhas MC Marcelo Os Novinhos Leandres Abusadas Bonde das Bonecas Tem Nandinho Ciclone E muito mais E tem também A Expo Itaguaí E maiores detalhes Da nossa agenda Já sabe né É só curtir A nossa página No Facebook Furacão 2000 Oficial E para a galera de casa Tem mais baile sim Então se segura Porque é hora Da número 1 do Brasil Tremer tudo Aqui na Band Confere só Menina Menina Tu senta e quica Senta e quica Senta e quica Senta e quica Até de manhã É mulher pendurada No meu cipó Menina Tu senta e quica Senta e quica Senta e quica Senta e quica Até de manhã Quero minha aventura Pendurada No teu cipó Já lançaram o quadradinho E a posição da rã O Leandro traz a nova Brincadeira 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 Ô menina Ô menina Tu senta e quica Senta e quica Senta e quica Senta e quica Até de manhã É mulher pendurada Menina Tu senta e quica Senta e quica Senta e quica Senta e quica Até de manhã Só, só para de sentar e quica Quando tu escutar O grito do Tarzan Leandro Tu é o meu Tarzan Eu sou a Jani Pervertida E faz cada de quesita Faz cada de quesita Faz cada de quesita Nesta quinta Tem Caneco 90 Rei do Bacalhau E Expo Mangaratiba Com Furacão 2000 Private E MC Duduzinho Nesta sexta Tem Nova Parro 040 Olimpo na Vila da Penha Via Show E Expo Mangaratiba Com Furacão 2000 Private E MC Luan Neste sábado Tem Rio Sampa Itachou Caneco 90 Luxury Aloud Em Irajá Com Halloween da Furacão Nosso sábado No Mangu Atlético E Expo Mangaratiba Com Furacão 2000 Private E Os Novinhos Neste domingo Neste domingo Tem a gravação do DVD Infinity Power No Barra Music E Expo Mangaratiba Com Furacão 2000 Private E MC Marcelli E MC Marcelli Furacão 2000 Confirmada da MC Marcelli Bondo das Maravilhas Nandinho Luan Mais abusados Novinhos E muito mais Eu também estarei presente Nesta festa Juntinho com meu maridão Romulo Costa E você aí de casa É o nosso convidado especial Vê se não vai perder É nesse domingão No Barra Music E já que a gravação Está chegando Que tal conferir O que já rolou Então se liga em mais um MC Que sacoja a galera Ao som da Infinity Power Vamos lá O som pesado Da cura Deu 2000 Opa, opa Não vai poder entrar sem camisa não Ué? Qual o problema, cara? Não pode São normas da casa Tem que botar Ah, você está de brincadeira Sabe? Dá licença, dá licença Oi, Chico, tudo bem? Oi, Ju Tudo ótimo Peraí, mas ela está sem camisa E entrou, pô É, amigo Mas ela é a Juliana Alves E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí, brother? Viver sem camisa E pensar que está bem vestido Isso é 100% carioca Itaipava A cerveja 100% Beba com moderação Bota a camisa aí É, bota a camisa aí Você também, amigo Ah Nesta quinta Furacão 2000 VIP invade o Rei do Bacalhau No Washington Luiz Damos grátis a noite toda Venha pra night mais bombada do Rio Com a Furacão 2000 do Rei do Bacalhau A número 1 do Brasil Domingo, dia 29 Tem a última gravação do DVD Furacão 2000 Infinity Power Barra Music Barra Music Presença da MC Marcele Tá maluco? Respeito Onde das Maravilhas Pachona de 28 Mandinho Mulher profissional MC Tipoque Só vou te pedir uma coisa Uma risa abusada Os novinhos Unit Leandres abusadas Ciclone Chalolas gostosudas Luan DG10 e o bonde das bonecas Fanny Cesarete Bondes à loucura Bondes sexy Muito mais Apresentação Romulo Costa Priscila Losset Jonathan Costa Espalha pra geral É domingo, dia 29 No Barra Music Gravação no DVD Infinite Power Antes era muito difícil Mesquita não tinha hospital Tenho uma filha de 14 anos Tive que ir pra lugares distantes Era como se fosse um abandono total Um descaso A Yara viveu no passado O drama de muitas mulheres da Baixada Mas agora a realidade é outra Melhorou bastante Tô fazendo meu pré-natal Com uma única doutora Quando chega o momento Eu já tenho um lugar certo pra poder ir O Hospital da Mãe Em Mesquita Realiza 700 partos por mês Ali perto Em São João de Militi O Hospital da Mulher Já atendeu mais de 9 mil gestantes De alto risco Lá isso nasceu prematura Eu vi aquele menino frágil Pequenininho Que eu cobria com a minha mão Me senti muito amparada Com a estrutura do hospital Melhor É que em breve Nós vamos pra nossa casa Priscila e Yara Conheceram antes Um rio bem diferente Hoje São testemunhas Do esforço do governo Pra gente viver Num estado melhor E esse trabalho Ainda não terminou Infinity Power O Rio Para Para curtir Com a Furacão 2000 Cansada de ver Aquelas gordurinhas Sobrando na hora De colocar uma roupa Coladinha Então perca 5 quilos Ou mais De forma rápida E saudável Tomando Lipomaxi Capsulas Juntamente com o Lipomaxi Shake Pra quem ainda não conhece O Lipomaxi Capsulas É um forte aliado Na redução de peso E no combate à obesidade As cápsulas de Lipomaxi Agem eliminando a gordura E estimulando a queima de calorias Ajudando na redução de peso Tomando Lipomaxi Capsulas Tomando Lipomaxi Capsulas Associado ao Lipomaxi Shake Por muito mais tempo Lipomaxi Shake Ainda contém colágeno Substância que atua na pele Combatendo a flacidez Perca 5 quilos ou mais E entre em forma Com Lipomaxi Capsulas E Lipomaxi Shake Você encontra Lipomaxi A venda em todas as farmácias E a preços promocionais Na rede A nossa drogaria E não se esqueça Lipomaxi tem garantia de qualidade Divcon Farma Pula Cancão Do 2000 É o O moleque são sinistro E que não são de bobeira A 300 por hora Sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sim Sarra 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 Cansado de ligar pros seus amigos E ouvir aquele toque sem graça Do outro lado Então seu celular tem que ser diferente Deixe os sons de chamada Da número 1 do Brasil Tomarem conta E mande agora mesmo Uma mensagem de texto Com a palavra Furacão Sem o tio Para o número 5656 Muito fácil 5656 Mande já o seu SMS E espalhe o funk Da número 1 do Brasil Um abraço Até amanhã Tchau O programaço da Furacão 2000 Vai ficando por aqui Mas não se esqueça Que daqui a pouquinho A partir das 4 da tarde Tem o melhor do funk Com a número 1 do Brasil Na rádio que radia alegria FM o dia Um beijo no coração De todos vocês E pra quem tem Instagram Gente Não deixe de me seguir por lá Prino 7 Tudo junto Um beijo especial Muito obrigada Pela companhia E pra terminar Tem sim mais funk Então aumente o volume Vamos dançar Fica olhando Fica olhando Mas já vou avisando Cuidado pra não se enfeitiçar Sou daquele tipo Que te deixa louco Cuidado pra não se apaixonar Eu não tomei Eu não tomei te sufrutar A cerveja 100% Beba com moderação Huracão 2000 Huracão 2000 Eu não tomei te sufrutar Eu não tomei te sufrutar